Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho aí, música nova é... Iraê. Iraê. Estamos gravando de novo aqui porque o Braza errou a letra. Errou a letra aí. Cortou aqui, no meio da música. Vai lá, então vamos lá. Vamos lá. Depois a gente fala das mercadorias aqui. A mercadoria é bonita aí pra vocês. Coisa finíssima. Daqui a pouco eu falo dessa mercadoria aqui. Então vamos lá. Vai lá, vai lá. Três, quatro... Vem pra me abraçar. Vem pra casa, amor. Te procuro lá. Vem pra me abraçar. Quero ficar com você. Iraê. 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 E aí, vai Vem o sol, vem o forte, chuva seca Vem o sol, vem o forte, chuva seca E você vem melhor E você vem melhor E você vem melhor Vem melhor Vem melhor Beleza, beleza Vem melhor Faz o comercial, Vinicius Vamos fazer o comercial, Vinicius Vem melhor Vinicius é a canhota aí Esse aqui não dá pra tocar, aí você vai ver que a corda Vamos bater um aqui Vamos fazer um merchan aqui, Braz? Fundo, cria-sonar Fundo musical aqui, eu vou deixar o fundo musical tocar pra tocar com o livro Exatamente Vou deixar a pessoa ouvindo aqui, pra ficar melhor, né Ver os trabalhos aqui É Dá uma finadinha aqui, botou a corda Veja você mulher É mulher É mulher Vem 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 Vem